Maria, ô Maria, Maria, filha, ei pô, eu tô te chamando, oxe, tá desouvindo não, eu tô te chamando. Dá uma levantadinha aí, não, filha, pra lá não, pra cá, ó a cabeça aí agora, vê que vacilo teu, oxe, vê que vacilo teu, pô, tu ia botar a cabeça ali, ó, oxe. Pra lá não, pô, oxe, vem agora, olha aí, vê, seu vacilo. Vai bater a cabeça aí, pô Eita, que monstruosidade Eita, que monstruosidade Eita, que monstruosidade Eita, que monstruosidade